Aqui a galera participando, Joaquim José está perguntando para o André qual é a verdadeira história da curva Chico Anísio. Esse papo dessa curva já rolou. E fica debaixo num viaduto, cara. Todo mundo fala, bom, o Chico tinha que ser nome de avenida, nome disso, nome daquilo. Também acho, também acho, mas só que foi ele que pediu. Foi ele que pediu, é. Muita gente acha, ah, o Chico pediu para ficar bem ali na curva quando os diretores da Globo passarem para ir para o Projac e não esquecer nunca do Chico Anísio. Tem esse papo. Mentira. Eu estava do lado dele. Ele falou, vou ligar para o prefeito. Na época era o Eduardo Paes também. Eu falei, como, você pegou o telefone? Ele falou, não, não, eu vou ligar para um 746. Eu falei, não vão passar. Sim, mas vou ligar. Não vão passar. Eu vou ligar. Aí ele ligou. A moça atendeu, devia ter mais idade. Oh, aqui é o Chico Anísio. E a mulher reconheceu a voz e acreditou mesmo. Queria falar com o prefeito Eduardo Paes. Ah, eu vou passar para o gabinete dele. Aí atendeu o chefe de gabinete. O chefe de gabinete reconheceu a voz do Chico. Ah, o Eduardo está aqui perto. Eduardo, Chico Anísio. Eu estava do lado, então eu sabia do jeito que foi o papo. Oh, Eduardo, Chico Anísio. Oh, Chico, tudo bom? Tudo bom? Eduardo, tem uma curva que sai ali do... Depois que passa o Via Parque, ali na barra, que sobe o viaduto, desce, cai para a direita para ir para o Rio 2, para o autódromo, antigo autódromo. É uma curva que vai, 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 vai. É uma curva que não acaba nunca. Põe o nome de curva Chico Anísio. Ele falou, por quê? Igual a mim, não vai acabar nunca. E não acabou, Zé. Porque a Escolinha do Professor Raimundo, mesmo com reprise, é o programa de maior audiência do mundo ocidental. Olha só. Você vê que em qualquer entrevista que se comente, fala-se no Chico Anísio. Por exemplo, semana passada, o Hélio Dela Penha estava aqui. Ele falou Chico Anísio. Foi, foi. Fulano, no outro dia, estava aqui, falou Chico Anísio. Você fala no futebol... Permanentemente. Então, é direto. Então, não vai acabar nunca. Tá? No canal Vivo, a Escolinha passa de manhã, na hora do almoço, de tarde, de noite, de madrugada. É uma audiência. E aí, o Eduardo, sem graça, falou, ô, Chico, mas tem um problema, Chico. Você não vai morrer tão cedo. Só posso botar o nome de rua, avenida... Vivo. Vivo. Ah, tá bom, tá bom. Aí, desligou. Aí, Zé, quando você ia no Samaritano, naquele ano, que o Chico ficava bom, voltava pra casa. Chico bom, voltava pra casa. Chico bom, voltava pra casa. Todo o Brasil sabia disso. Mas, no dia 23 de março de 2012, quando o Chico Anísio morreu, às 15 horas, o Eduardo Paz baixou o decreto e botou curva Chico Anísio. A placa já estava pronta. E essa história, ninguém sabe. Não, não sabe. Pouca gente sabe disso.